Em Campinas, Leandrão invadiu a área e chutou forte para fazer ponte preta 1 a 0. Aos 17 minutos, pênalti sobre o Ender. Renato Cajá chutou em cima do goleiro Rafael, mas no rebote ele se redimiu 2 a 0. Depois da cobrança do escanteio, Jean-Carlo tocou de cabeça e diminuiu para o Bragantino. Enrico tocou para o Ender, que chutou forte para fazer 3 a 1 ponte. E já nos acréscimos, Leandrão recebeu passe e com categoria decretou a goleada. Final, ponte preta 4, Bragantino 1.